O artigo 221, primeiro do Regimento Interno do Senado Federal, isenção em ata de voto de pesar pelo falecimento de João Gilberto do Prado Pereira de Oliveira, bem como a apresentação de condolências aos familiares e amigos. Nascido em 10 de junho de 1931, no município de Juazeiro, no estado da Bahia, o cantor, violonista e compositor João Gilberto é considerado um artista genial. Revolucionou a música brasileira ao criar uma nova batida de violão com influência do jazz para tocar samba, a famosa bossa nova. O jeito suave de cantar também foi visto como inovador. Em 1961, concluiu a trilogia de álbuns fundamentais que apresentaram a bossa nova ao mundo. Título Chega de Saudade, 1959, O Amor, o Sorriso e a Flor, 1960, João Gilberto, 1961. Desde o lançamento do compacto que continha Chega de Saudade e Bimbom, munido apenas da voz e do violão, começou uma revolução na música mundial. Dono de uma sonoridade original e moderna, João Gilberto levou a música brasileira ao mundo, principalmente para os Estados Unidos, Europa e Japão. Tido como um dos músicos mais influentes do jazz americano do século XX, ganhou prêmios importantes nos Estados Unidos e na Europa, como o Grêmio. Depois da consagração, lançou criações próprias e seguiu com shows e discos, que se tornaram obras de artes, como é o caso de Amoroso, álbum gravado nos Estados Unidos entre 1976 e 1977. João Gilberto deixa um grande legado para o Brasil e para o mundo. Conhecido como pai da Bossa Nova, influenciou a sua e as próximas gerações. João Gilberto morreu em casa, neste sábado, aos 88 anos, causando comoção no Brasil e a nível internacional. O corpo do cantor está sendo velado no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, em cinemônia aberta ao público. O enterro acontece às 16 horas, em Niterói. João Gilberto é daqueles homens que dedicavam a sua vida ao amor e às causas da nossa gente. É bom saber, João Gilberto, você que está lá no alto, que no mundo existem mais pessoas iguais a você. Em época, se fala tanto em ódio, você pregava o amor. para quem visite a sua vida aoônio,